Gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira, agora são 5 horas da tarde, eu e a Maitezinha estamos saindo. A gente vai... Nossa, gente, que barulho. Vou levar a Maitezinha pra brincar num parquinho que tem aqui, tem a Lagoa, daí tem o parquinho, né? Eu acho que o Uber chegou. Chegou o Uber, gente. Mas, enfim, vou levar ela pra brincar. E uma amiga minha está indo também, a Vanessa. Já mostrei ela aqui no canal pra vocês. Aí a gente vai ir lá, né? A gente vai tomar um tereré. E daí eu tô levando a Maitê pra brincar também, pra se distrair um pouco, né, gente? Porque é muito bom levar. Eu gosto muito de levar a Maitê pra brincar porque ela se distrai, distrai a cabeça, né? Porque é muito tedioso pra uma criança ficar assim, né? Principalmente a gente que mora em apartamento, é muito tedioso, né? Então, eu vou levar ela pra brincar. E é isso, gente. Vamos, filha? Vou mostrar ela aqui pra vocês. Olha que linda que ela tá, gente. Uma princesa de óculos combinando. Deixa esse urso aí, filha. Não. Você quer levar o urso? É. Então leva. Aí a Vanessa tá levando o tereré, gente. Vou fechar aqui a porta. A Vanessa tá levando o tereré. Não sei se vocês conhecem, não sei se vocês acostumam um bebê aí na região de vocês, mas aqui é bem comum no Mato Grosso a gente tomar tereré. O Uber chegou. Aí é isso, gente. Vou gravando tudo pra vocês. Olha aqui, filha. Olha aqui. Olha que gata que ela tá, gente. De óculos. Ah, não. Meu Deus, que linda. Mãe, mãe. Oi. Mãe. Deixa eu abrir o portão. Abre. Vamos. A Vani já raptou minha filha. Olha lá. As duas conversando. Ai, ai. Aqui tem parquinho. Deixa eu mostrar aqui. Sem mostrar as pessoas, né? Mas as pessoas vêm pra cá, ó. Pra andar. Tem, tipo, equipamentos também. Minha maizinha tá lá, com a Vani. As duas. Dá tchau. A cara do Maitê. Não tá entendendo nada. Maitê. Olha aqui. A Maitê, ela tá com a síndrome de que ela não quer mais aparecer. É, sério. Eu falo, olha aqui, tirar foto e tal. Ela não quer. Ela não quer uma foto e ela quer. Ah. Aí eu tirei a foto dela. Já tirou? Então com a Vani, você quer tirar foto. Comigo você não quer. E vai, e vai, e vai. E toma, vai. E toma. Agora estamos aqui comendo pastel. Aqui na lagoa mesmo, eu pedi um com borda de catupiry, de frango, da Maitê de carne e da Vani de presunto. Uma coquinha. A gente tá aqui na lagoa mesmo, ó. Tem esse quiosquezinho de comer aqui. Chegamos em casa já, gente. Agora são quase oito horas da noite. Oi, filha. O que foi? Maitê tá com sono, porque ela não dormiu de dia, né? Daí ela tá morrendo de sono. Mas eu vou segurar ela até umas dez. Tô olhando ela aqui no espelho. Até umas dez, onze horas, né? Porque daí eu coloco ela pra dormir cedo e regulo o horário dela. Porque ultimamente ela tem dormido muito tarde. E, gente, a Vani foi pra casa dela, né? E eu vim pra minha casa. E a gente foi comer pastel depois, como eu mostrei pra vocês. Agora já estou em casa. Filha. E, gente, sim, eu gosto de ficar só com essa luz aqui, ó, da cozinha. Ligada à noite, porque eu acho mais ambiente, né? Essa luz. Deixa eu ver que barulho é este carro. Escutou um barulho de... Fechando porta de carro. Mas é isso, gente. Aí eu e a Maitêzinha vamos assistir um pouquinho, né? Dar uma descansadinha. Porque quando sai, assim, pra parquinho, Maitê vai pra cá e vai pra lá e vai pra lá de novo. Aí tem que ficar correndo atrás dela, né? Aí agora eu acho que ela vai ficar mais quietinha também, né? E é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Desculpa interromper o vídeo aqui de vocês, mas queria indicar aqui pra vocês o canal da Laísa. É um canal muito legal, gente, ó. Ela faz vários challenges de make, ensinando vocês a se maquiarem. Tem também rotina do dia, ó. 24 horas comigo, comprando material. Ó, gente, o canal dela é bem completo, ó. Espadei. Arrume-se comigo. Tem vários, vários vídeos, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do conteúdo dela. Vou deixar aqui o link. Vou deixar na descrição do vídeo, né? O link do canal dela. Vou deixar também no primeiro comentário fixado. E daí é só clicar lá que vocês já vão direto pro canal dela. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? E é isso, gente. Vão lá conhecer e dar essa forcinha aí pra ela. Gatinha, só você tem meu coração. Seu? Deixa eu ver. Vai lá limpar as coisas daí. Ela me viu limpando, gente. Já é o dia seguinte por aqui, né? Nem falei com vocês. Vem cá, que a mãe joga aqui na mesa pra se limpar. Ela me viu limpando. Eu tô limpando a mesa aqui com esse produtinho. E eu gostei, gente. É tipo um desinfetante. E daí ele tem cheirinho bem bom. Aí eu joguei na mesa assim. Porque a gente acabou de almoçar, né? Hã? Esse não tem nada, filha. Esse acabou. Deixa eu ver. Ó. Joga lá. Ou limpa lá. Ela me vê fazendo as coisas. Ela quer ajudar, gente. A gente acabou de almoçar daí. Fui limpar a mesa, né? Né, Tê? Né, meu amor? Limpa. E não é nem eu que falo, gente. Eu tava limpando aqui. Aí ela foi lá pegar o pano e o produto pra limpar também. Né, Tê? Você gosta de limpar? Não pode. Não pode? Não pode. É? Olha, gente. Tanto de roupa que eu tenho que subir aqui. Já estão secas, né? Sequei ontem na secadora. Na máquina, né? Aí tá tudo sequinha. Lavei. Já secou. Aí eu preciso subir com elas. Guardar. E preciso lavar mais roupa. Vou lá pegar pra colocar pra lavar mais. E a gente precisa ir no mercado, né, filha? Né? Pode. Você não quer ir no mercado? Quero. Você quer ir no mercado? Quero. A gente tá precisando muito ir no mercado. porque as coisas aqui em casa acabou tudo. Não, filha. Não liga a máquina, não. Eu vou subir pra ver no mercado. Isso. Do nada. Ela... Isso. E... foi pra lá. Aí eu vou subir com essas roupas aqui agora, gente. Vou trazer mais roupa pra lavar. Vou trocar de roupa também, porque a gente tá precisando do mercado, né, Tê? Tê? Quatro, cinco. Porque você vai mexer aí. Gente, ela pega meus panos e bagunça tudo, ó. Tudo. Tudo, né? Preciso descer o aspirador também pra colocar pra carregar aqui. Esse aqui é o carregador do meu aspirador. Aí eu preciso descer ele também. Mas enfim, gente. Agora eu vou subir com essas roupas aqui. Agora eu botei aqui roupas do dia a dia pra lavar. Roupas que podem ser batidas juntas, né? Não tem problema. E... Não tem problema de estragar, eu digo, né? Aí eu coloquei um monte aqui, ó, pra lavar. Tá bem cheia a máquina. Aí, gente, eu quero voltar. Eu quero comprar hoje no mercado, na verdade, sabão em pó. Abre aqui pra mãe, filha. Abre. Segura. Segura que a mãe roda. Roda. Ai, vou colocar aqui na perna mesmo. Aí, pronto. Não, deixa que a mãe bota aqui. Pedindo ajuda da mãe. Aí, gente, eu quero voltar a comprar sabão em pó, porque eu tô sentindo... Não, filho, deixa que a mãe coloque. Não, a mãe coloca. Esse aqui derruba. A cococa. A cococa. Sabão em pó, eu acho que limpa muito mais as roupas, né? Do que esse sabãozinho aqui, gente. Porque tem muita roupa da Maitê, que ela brinca e... Vou colocar bem pouquinho amaciante. Deixa a mãe fechar. Cuidado, dedo. Cuidado, dedo. Agora esse aqui, ó. Ai, ela quer fazer tudo, gente. É esse aqui, ó. Uma hora e meia, ó. Aí, ó. Não, filha. Deixa. Deixa. Meu Deus do céu, gente. É... Esse sabãozinho aqui que eu lavo a roupa, esse tico sem pé aqui, eu sinto que ele não limpa tanto a roupa, sabe? Tem roupa da Maitê, que ela brinca e suja, roupa de parquinho, essas coisas. E daí não limpa direito. Aí eu quero comprar uma caixa de sabão em pó hoje. Mamãe! Oi. Deixa eu guardar aqui. Oi, filha. Fala. Nossa, gente. Essa prateleirinha tá bem suja, olha. Meu Deus, preciso limpar. E olhem isso, gente. O tamanho que já está essa grama. Parece que foi ontem que eu mandei... Ó a minha unha, gente. Precisando fazer, que eu quebrei ontem. Aí eu tenho que ir lá fazer manutenção. Já marquei pra semana que vem. Mas enfim, é... Olha o tamanho dessa grama. Parece que foi ontem que eu mandei cortar, né? E já tá assim, ó. Porque tá em época de chuva, né? Meu Deus do céu, gente. Esse quintal aqui não serve pra nada, né? Porque é época de chuva. Eu não tô nem colocando os... Os sofazinhos aqui mais. Porque senão... Ia estragar, né, gente? Dá uma dó. Aí a roupa tá ali, batendo, ó. Falta 49 minutos. Aí eu tenho um sapato da Maitê ali que eu tenho que lavar, que tá de molho. Dois sapatos dela tá de molho. Eu preciso lavar. Aí eu preciso guardar esses paninhos aqui também. Dobrar e guardar. E a Maitê tá aqui assistindo. Ela ama esses desenhos da Xuxa, dessas musicas antigas, gente. Ela ama. Né? Você não gosta. Ela tá brava, gente. Por que você tá brava? Neném? E o Neném? Ó, aqui fora tá limpinho, gente. Oi. Oi. Mãe só vai ver, mostrar como é que tá aqui fora. Ó, aqui fora tá limpinho. Não, não pode. Não pode? Tá bom. Cuidado o dedo. Não pode. Cuidado. Não pode. Cuidado, vamos fechar. Ó o dedo. Não pode ficar aqui. Tá bom. Tô saindo já. E é isso, gente. Casa organizada. Sexta-feira. Sextou. E esse negócio aqui na parede da cozinha, eles falaram que ia vir... O homem ia vir aqui, né? Pra arrancar tudinho essa pintura, fazer outra pintura, colocar calha também, porque época de chuva. Olha o que aconteceu, gente. Na parede da cozinha. Olha isso aqui. Tá horrível, gente. Horrível. Aí não vieram até hoje. Falaram que ia vir. Não vieram. Aí tem um louça pra guardar também, ó. Bastante louça pra guardar. Louça pra lavar também. Então eu vou fazer essas coisas aqui. Vou lavar o sapato da Maite. Vou dobrar esses panos aqui pra guardar. Vou fazer essas coisas que eu falei pra vocês que eu preciso fazer, porque mais tarde eu e a Maite vamos no mercado, né? Então, o que que foi, Maite? Ô, gente. Ó o dedo. Aí eu vou fazer essas coisas aqui, depois a gente vai no mercado mais tarde, né? E é isso, gente. Vou começar lavando o sapato da Maite. Depois vou guardar os paninhos que estão aqui. Aí vou guardar a louça, lavar a louça. Pronto, gente. Guardei a louça. Lavei a louça que tava aqui. Passei um pano no chão também da cozinha, ó. Tudo limpinho. Passei um pano aqui na bancada. Agora ficou tudo limpinho, gente. A casa eu limpei ontem, então tá tranquilo, né? Né, filha? Hoje tá bem tranquilo aqui em casa, porque eu limpei ontem, organizei tudo aqui ontem. Lá em cima também tá tudo organizadinho. Então, hoje eu tô bem tranquila. Lavei aqui também os sapatos da Maite, ó. Gente, esse Crocs aqui tava podre. Podre, 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 gente. Tava horrível. Tive que ficar esvregando um monte pra voltar na cor normal dele, né? Aí o outro sapatinho da Maite, lavei também. E ainda tô de pijama, gente. Agora eu vou tomar um banho, né? Nem vou mostrar no espelho, porque esse pijama é bem de renda e tal, né? Aí eu vou tomar um banho agora, dar um banho na Maite também. Se arrumar, né, filha? Pra nós ir no mercado. Você quer ir no mercado? O nosso rolê de hoje vai ser ir no mercado, gente. Né, filho? Você vai no mercado com a mãe? É? É isso, gente. Agora eu vou tomar um banho e já dar um banho junto na Maite, né? Que fica bem mais fácil. Vamos tomar banho? Quer tomar banho? Vamos tomar banho? Não tô entendendo nada o que ela tá falando. Não é celular, não, filho. É controle. Olha, é o papai. É, o papai, né? O papai dança. É. É isso, gente. Aí eu vou... Gente, vocês querem que eu faça um vídeo, assim, tipo... Falando sobre a Maite, sobre como tá sendo, né? Essa guarda compartilhada e tudo mais. Eu faço, gente. Contando pra vocês como é que tá sendo. Explicando tudo certinho. Papai. Né? É. Você vai ver o papai, acho que, segunda-feira. É, segunda-feira você vai ver o papai. É. Eu sou o tipo de mãe que eu não gosto de ficar colocando contra, sabe, gente? Porque eu acho isso muito errado. De ficar colocando o pai contra a criança. É, a criança contra o pai, a mãe, né? Enfim. Não gosto de ficar me interferindo na relação da Maite com ele. O que eu tenho que tratar com ele, eu trato com ele. Dei banho aqui, gente, na Maite. Ela achou um chiclete na minha bolsa. E a Admin se for pegar, é esse chiclete dela, né? Agora eu vou... Coloquei esse macacão aqui porque tá chovendo, gente. Aí a gente vai no mercado, né? Escolhi essa roupa aqui pra mim, ó. Crope de calça. E tá chovendo, gente, ó. Vou mostrar pra vocês só aqui, ó. Tá vendo? Tá chovendo bastante. Aí eu coloquei essa roupa aqui na Maite. Aí, gente, eu vou... É... Me arrumar aqui. Passar uma maquiagenzinha, né? Arrumar o cabelo. Pentear o cabelo, tudo mais. Aí a gente tá indo no mercado. Aí, gente... Como esse vídeo já ficou bem longo, né? Já gravei bastante coisa. Eu vou começar outro vídeo, né? Mostrando a gente ir no mercado, fazer a nossa compra. Daí eu vou começar outro vídeo pra vocês. Que daí eu consigo gravar bastante lá no mercado, né? E o vídeo não fica tão longo e tão enjoativo pra vocês assistirem. Mas então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar hoje. Se não for inscrito no canal, já se inscreve. Deixem o like aí no vídeo, tá bom? Que me ajuda muito. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. Porque eu sempre tô por lá postando coisas diferentes daqui do Insta, tá? Então me sigam por lá também. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.